Você que tá querendo ganhar dinheiro rápido e fácil no YouTube, chegou no canal certo E esse vídeo aqui eu vou tá explicando pra vocês como vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro Só depende de vocês, rapaziada A parada é insana, é fácil demais E eu vou tá explicando nesse vídeo aqui como realmente funciona Repara aqui, galera, que eu tô com 35,95 reais Sem contar os que eu já pedi a solicitação do dinheiro E esse aplicativo paga mesmo Então você tá aí, de boinha, com a namorada, querendo porra, comer um açaízinho, fazer uma presença Cai pra dentro aqui, chega na sexta-feira, vai na casa dela, vamos ali, tomar um açaí, comer uma pizza Tá na mão, rapaziada, vai tirar um andinha de vocês, beleza? Porque o aplicativo é fenomenal Você que tá querendo jogar um Free Firezinho aí, ó Botar aquele diamante também, comprar aquele passe de Elite lá É fácil, qualquer jogo, galera, qualquer jogo E dá pra você sacar através do Pix, cara Muito top, muito fácil, muito simples Mas vamos ao que interessa, vamos ao vídeo, assiste até o final Pra não perder nenhuma dica, porque é a parada insana, tá? Ó, uma outra parada primeira aqui, de a gente começar Primeiro link na descrição é pra você baixar direto o aplicativo, tá? Porque às vezes a pessoa vai na Play Store e lá procurar pelo nome E acaba não dando certo e não achando Então, primeiro link na descrição tá lá Chegou, baixou o aplicativo, você tem que fazer o seu login, tá, rapaziada? Não pode esquecer de fazer o seu login Porque senão não vai valer de nada, tá? E é muito simples, dá pra você fazer pelo Facebook Ou até mesmo pelo... Pelo Google, tá? Essa conta do Google É muito simples, muito fácil, tá, rapaziada? O jogo, a parada mesmo deve pedir Então, quando vocês precisarem de botar um código aqui, ó Ó, tá vendo aqui, rapaziada? Ó, kawai957771453 Esse código aqui é o meu Coloca o meu código que eu vou tá ganhando 3 reais E vocês já vão começar brincando com 1 real, galera 1 realzinho pra vocês já poderem sacar Então, uma parada muito importante aqui O saque, galera Como é que funciona o saque? Tá vendo aqui, rapaziada? Ó, você... O jogo é isso aqui A moeda do jogo é essa daqui Você tem que resgatar ela Quando você resgata ela, você transforma ela em reais Vamos resgatar aqui Pra vocês terem uma ideia, beleza? Ó, tá vendo aqui, ó Vou jogar tudo que eu tinha ali, ó R$1.700 Eu ganho 0,17 centavos Se eu botar resgatar agora Não vai porque eu já resgatei hoje Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aí, ó Não é possível converter Porque eu já converti hoje Mas aí vocês juntam E todas as 23 horas da noite Vocês pegam lá E pedem a solicitação Pra transformar ela em reais Tá, galera? Ela em reais, beleza? Agora eu vou estar mostrando pra vocês Como que funciona o saque De reais aqui, tá, rapaziada? Isso tudo antes de eu mostrar Os objetivos da parada, hein? Pra vocês ver que o aplicativo é insano Vocês clicam aqui, galera Tem 20, 5, 10, 1,50 Aqui, ó Cada usuário pode sacar uma vez por dia Eu já saquei, tá? Vou mostrar pra vocês Eu já saquei aqui, rapaziada Pra vocês terem uma ideia aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Cadê, ó 20 pendente aqui, ó Amanhã vai estar caindo na minha conta Eu vou estar trazendo o vídeo Mostrando pra vocês que realmente pagou Minha filha pediu Recebeu Já 20 reais aí Em menos de um dia, beleza? Caiu na conta dela aí Muito fácil, tá, galera? Como é que funciona a parada? Primeiro Primeiro que você tem que fazer tudo Assistir vídeo, galera, ó Assistir vídeo Tá vendo essa paradinha aqui, ó? Essa paradinha aqui, ó Rodando aqui, ó Você tá assistindo o vídeo Ela tá rodando Tá 2,6, beleza? Aí você vai aqui, ó Passa aqui de novo Vai assistindo outro vídeo aqui Quando ela completar Você vai ganhar moeda Beleza? Você vai ganhar moeda E a moeda vai mudar O valorzinho lá, tá, rapaziada? Vambora aqui Vamos passando os vídeos Você não precisa assistir o vídeo todo Se você não curtiu o vídeo Você pula, tá, rapaziada? A gente tá assistindo aqui junto Pra vocês verem que realmente O aplicativo funciona, tá? O aplicativo funciona Vambora Ih, moleque Vamos passando aqui, ó Pão italiano, rapaziada Essa aí é a receita Beleza Se você também quiser participar aqui Vou botar seus vídeos aqui É só vocês pesquisarem aí na parada Como é que funciona Aqui embaixo, aqui Parece que vocês clicando aqui Já vai, tá, rapaziada? Tá maneiro? Beleza, ó Caraca, cachorrinho Parece até gente, moleque Bobbiseira demais, tá, rapaziada? Não se esquece, ó De se inscrever no canal Marcar aquele sininho Porque eu vou focar em conteúdo top Assim pra vocês Que eu quero ajudar vocês A conseguir ganhar dinheiro na internet, rapaziada Beleza? Eu quero ajudar vocês E também quero me ajudar, né? Porque eu ajudando vocês Eu tô me ajudando Vocês tão me ajudando E vice-versa, tá? Ih, tadinho do gatinho, galera Tadinho do gatinho Eu me amarro negócio de bicho Por isso que aparece muito bagulho de bicho Pro tubo aqui, tá, rapaziada? Vambora aqui, ó Ganhei 100, galera Ganhei 100 aqui Aí você vai de novo Que vai pular pra 3 Tá vendo aí? Vai pular pra 3 Beleza Show de bola, tá? Aí isso daqui é muito simples, tá, rapaziada? Isso aqui é muito simples Aí aos pouquinhos Ele vai atualizando aqui, ó Galera, vai atualizando Tá vendo? Já aumentou aqui Você viram que já aumentou? Essa é a dica que eu dou pra vocês Agora, uma dica topzera Que é onde você dá o pulo do gato Mas aí depende de você Correr atrás e conseguir Conseguir mesmo, tá? Tá vendo esse parado aqui? Convite amigo Você clica aqui Aí você Beleza Vamos botar um ok aqui, tá? Repara aqui, galera Que eu já convidei 31 amigos, tá? 31 amigos Aí, aí Tem até um Sidney aqui Meu xará Meu nome é Sidney Pra quem não sabe, tá, galera? Pra quem não sabe Geral me chama Tubarão Diz Tubarão Mas meu nome é Sidney Beleza? Tá vendo aqui, rapaziada? Beleza Show de bola Tem a galera toda que colocou meu código aqui, ó Tem a galera toda que colocou meu código Tá vendo aí, rapaziada? Ó E quando a galera vai clicando Três minutos Três minutos Há três dias Três... É... Daqui a três dias Ele vai clicando Tu ganha mais um real Aí daqui a três dias Mais três dias Dá seis dias A galera vai clicando lá Você ganha Mais três E daqui a dez dias Se a galera estiver utilizando a PP Tu ganha Cinco e tantos Eu mando tudo Um total de doze reais Repara aí, galera Que eu tenho um montão de gente aqui, tá, galera? Até meu camarada Balta Tá aqui na parada aqui Colocou meu códigozinho aí Show de bola, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês Então vocês convida Pai Mãe Tia Irmão Colega de rua Agita, galera Agita Joga no Facebook Joga no Instagram Que vocês vão conseguir Muita coisa no jogo, galera Muita coisa no jogo Não, muita coisa no aplicativo E é engraçado, né, galera? E é engraçado Você vir aqui, ó Ficar assistindo o vídeo aqui Do porquinho aqui, ó Olha isso Quebrando aí Põe uns videozinhos da hora, tá? Olha, malandro Tá louco? Passa esse porquinho pra cá, malandro Só nota de 100 Caraca, postei com 3 ingredientes Beleza? Tá carregando ainda, ó Tá vendo aí paradinha de uva aí? Aqui tem bagulho de culinária Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui tá Um vídeo topzera Porque é onde vocês vão conseguir Muito dinheiro No aplicativo Só depende de vocês, tá? Eu consegui Vocês também conseguem Então, espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Oui Tchau 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 Tchau